É o 27 de dezembro, ano de 2012, última mensagem do meu ministério. Fico feliz que a igreja esteja aqui, graças a Deus, hoje temos um número menor. Eu fico feliz porque essa igreja me honra sempre, como reverendo, como pregador, a palavra de Deus, é a igreja matriárquica, onde conheci meus primeiros passos. O pastor Valdemar falou que me conhece há muitos anos, ele me conhece há mais de 20 anos, né? E morar aqui, eu tinha 11 para 12 anos, graças a Deus, estou muito feliz. Reuni aqui quando a igreja embarra aqui, né? E hoje, graças a Deus, essa igreja me recebe com alegria, não é verdade? Fico feliz com muitos irmãos, né? Que eu conheci aqui anos atrás, alguns não eram evangélicos, outros já são. Então, o caso da missão não era Marta, né? Conheciava como Marta, como se chamava de Martona, né? Por causa do tamanho dela, né? Mas graças a Deus, está aí viva e saudável, sua capela está trazendo a palavra, quero que você esteja aqui para ouvir a irmã, pregando a palavra. Irmãos, Deuteronômio 16, versículo 9 a 12. Hoje eu quero deixar o telefone da missionária Cláudia, né? Enquanto ela não vai para Portugal, os irmãos convidaram ela para pregar aqui também, né? É uma bênção. Ela dá poucas preleteiras que não cobra para pregar. E quando pode, ela vem e ela é daquelas mulheres que gostam de buscar Deus um monte, né? Não tem muita popularidade na internet não, mas Deus usa ela muito. E apareceu uma oportunidade de ela estar em Portugal pregando. Então, enquanto ela não vai embora, os irmãos agendam ela e com certeza ela vem aqui. Deuteronômio 16, versículo 9 a 12, diz assim, Sete semanas contará, desde que a coisa que começar, nascear, iniciará a contar as sete semanas. Versículo 10. Depois, celebrará a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deve ser, terá oferta voluntária na mão, na sua mão. Segundo o Senhor, teu Deus, te houver abençoado. Ponto. E te alegrará a festa, o Senhor, teu Deus. Tu e teu filho, tua filha, teu servo, sua servo. Levita, levita o que está dentro das tuas portas, estrangeiro, o óbvio, a viúva, que estava de exigir, no lugar de um Senhor, teu Deus, escolher para me fazer habitar em seu nome. Versículo 12. E lembrar-te-á, de que foste o cerro do Egito, e guardarás esses estatutos, e os cumprirás, e a igreja diga, amém. Amém. Logo, nós podemos acertar. Irmãos, estamos falando de três grandes festas. Na minha trilogia de mensagens, falando agora, já preguei sobre a Páscoa, preguei sobre a Oblação, preguei sobre o sacrifício de Patrítio. E agora, vamos falar sobre o pentecoste. Palavra que hoje em dia, só de falar, já faz os crentes estourar, não é verdade? Um só de falar, pentecoste! Já já dá um robo frio dentro da igreja aqui, que até assusta o gente. Uma vez eu criei um canal na internet chamado Canal Pentecostal. Eu recebia por dia 99 convites pelo Facebook. 99! E as pessoas curtiam até a capa do Facebook, por causa do pentecoste, do nome pentecostal. Aí eu botei lá os ícones do pentecostalismo, os pregadores. As pessoas sabem muito pouco, irmão, sobre o pentecostalismo. Falando dentro do que a Bíblia fala, pentecoste, que é uma palavra que vem do latim e do grego, quer dizer, pentecoste, penta, sim, basicamente seria 50 semanas depois da páscoa. Caía mais ou menos no dia 11 a 12 de março. Antes do pentecoste, vinha a época das primícias, quando o povo pegava as primeiras colheitas e levava para o templo, para mantimento da casa de Deus. Mas vem cá, pentecoste, o que seria hoje? Hoje, normalmente nós pegamos sempre Atos, capítulo 2, não é isso? Mas hoje nós vamos pegar também Levítico, capítulo 23, e o versículo 15. Nós vamos ver, irmão, que pentecostal é um termo de um judaísmo. Quem mudou isso? Qual a história do pentecostalismo? William Jones, sem morte. Um homem, certo de um olho, quase analfabeto, estudando no seminário batista, quatro anos de provação, estudando lá fora, que até dentro da igreja tinha discriminação com o negro, e ele se formou quatro anos depois, formou a primeira missão da fé pentecostal. Manda missionários para todo mundo, o Espírito Santo manda alguns para Suécia, e lá encontramos os nossos pais pentecostais, Munar Vingri e Daniel Berto. Eles se convertem até a pentecostal e vêm amando dessa missão aqui para o Brasil. E os batistas, como não aceitavam línguas estranhas, pensavam que o suécio estava falando suécio, mas ele estava falando línguas estranhas. Quando eles começaram a desenvolver o nosso dialeto, começaram a pregar e falar do fogo pentecostal. E eles mandaram esses dois missionários suéticos para fora, e foi lá no estado do Pará. Fizeram aquela famosa oração na praça do Belenzinho. Teve uma irmã que ouviu e falou assim, Senhor, se o Senhor está com esses dois missionários, se essa fé vem de Deus, eu quero falar nas línguas estranhas que eles falam. E Jesus batizou ela na mesma hora com o Espírito Santo. E falou em mistério. Mas vamos, irmão, olhar pela búblia sagrada. O que é o pentecoste com base na lei, com base na vida de Cristo e com base na graça. Em primeiro lugar, irmão, o pentecoste era uma festa de celebração. A igreja repita, celebração. O versículo 10, de Deuteronômio 16, diz assim, os irmãos podem ler em casa, com toda calma. Diz assim, depois celebrará a festa das semanas, ou o pentecoste. Na verdade, o Senhor Deus te deu. E outra coisa, por oferta voluntária. E te alegrarás perante o Senhor, teu Deus, tu e teu filho, tua filha, teu servo, ou seja, todo mundo. E o que é que nós temos, irmão, hoje nas igrejas para te acostar? Pessoas com a cara de quem comeu de louco. Pessoas que ativam os problemas financeiros, com séries dirá Jesus na vida deles. Se alguém fala bom dia, ele fala um dia, não tem nada de bom. Que é isso, irmão? O que diz o Salmo 122? Alegria, e quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, mas eu não estou com paciência para ir para a igreja hoje, não. Pula a rodopia, fala em língua estranha, e não tem alegria na alma. Você quer ser pentecostal? Então celebra a Bíblia. Celebra, dá glória a Bíblia. Vamos começar na segunda epístola. Aos coríntios, ele diz que, no capítulo 4, verso 6, ele diz que a leve e momentânea provação na vida dele produzia um peso de glória. Ou seja, crente não vive sem lutar. Se luta, tira a Jesus na sua vida, ou seja, um crente carnal. Então, meu filho, você está pior que muita gente no mundo, que no mundo eles vão beber, vão soltar foguetes, vão ir atrás de mulher e vão trabalhar. No outro dia não tem dinheiro, hoje, amanhã eu tenho. E fica um monte de crente assim. Só falta lutar com um de fogo. Só falta chute nos outros. Celebração! É o que Deus quer. O Salmo 100 diz assim. Chegarem ao Senhor, celebrarem com júbilo ao Senhor. Chegarem a Ele com alegria. Mas tem gente que fala, não tem pão, não tem preto, não tem café, não tem esposo, não tem nada, Deus, minha vida é uma praga. Sua oração não vale nada. Então, você não é um crente pentecostal. Crente pentecostal, de acordo com a Bíblia, em Atos 2, agora vão pegar Atos 3. Sabe quantos crentes Jesus deixou ali para receber o Espírito Santo? Mais de 500. Quantos receberam? 120. Os outros falavam, sabe uma coisa? Jesus, ele se enganou, entendeu? Eu não vou ficar aqui, não. Não, não, eu lembrei que eu tenho, eu sou serradeiro, e eu tenho que fazer um portão para o seu Ferreira, que mora lá em Canaã. Não vai dar para ficar aqui, não. Não vai dar, mas Jesus falou que vai descer, não muito depois desse dia. Eu não posso ficar. Aí sai outro e fala, ó, eu vou precisar me casar, porque daqui a três dias e não voltou. Irmão, como tem crente que perde uma reunião como essa? Perde de receber a presença de Deus? Perde de dar um glória, igual o irmão estava falando sobre termos de sonho. Perde oportunidade. Perde de crente que não tem o Espírito Santo, irmão. Não tem. Não consegue celebrar. Só 120 crentes celebraram a Deus e recebeu o Espírito Santo, falaram nas línguas internacionais, ganharam três mil alas, quase três mil se agregaram. Crente, irmão. O pastor Silas estava pregando esses dias sobre os covardes que não ajudaram o Gideão. Eles perderam por volta de 85 a 90 mil reais que fossem hoje em ouro, que é o que os valentes de Gideão conseguiram. Então, irmão, você que não vem com a campanha, não vem com a consagração, não vem com o ensino teológico, você só perde. Você nunca será um missionário maduro. Vai viver falando o que você acha, com a pagaio ouve o que os outros falam, os outros estão pregando errado, você está pregando errado. Tem um pastor da Assembleia aqui no Ipanema, que ele ouviu uma testemunha de Jeová falar que o Espírito Santo é a força ativa, ele pregou isso no altar da igreja dele, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Crente papagaio. Celebração. O que diz Levítico? 23. Versículo de número 15. Diz assim, Depois, para vós contarei desde o dia, de um sábado até desde o dia que trouxeres do molho a oferta movida, sete semanas inteiras, até o dia seguinte, contarei cinquenta dias e oferecerei a oferta de manjares ao Senhor. Essa celebração era uma celebração de oferta. Oferta. Vocês não vão se apresentar com a mão vazia perante mim, não. Vocês vão ter que trazer oferta. E eu já falei aqui sobre a oferta de manjares. Que é a oferta de manjares, a oferta da terra. Traz milho, traz trigo. E nesse caso, quem pode trazer até o fermento, porque há pra mentirmente da casa de Deus. Mas tem pessoas, irmão, que deixam o dinheiro dele todo no banco. Pra casa de Deus, eu trago cinquenta centavos. Deixa tudo lá, irmão. Dedica os anos dele, toda futebol, prostituição, e o pior da vida dele, que é a velhice, a doença, ele quer trazer pra casa de Deus. Crente que não é petecostal. É assim, irmão. Crente que petecostal não se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Não se apresenta. O petecostal começarei mais ou menos onde mata o que eu falei. Festa de celebração. Vem cá. O que seria ofertado? Em primeiro lugar, oferta de cereais. Você vai ver isso, Levíticos 2. Vai trazer quatro litros de farinha, de trigo, traz dois litros de azeite, e azeite santo, traz o incenso. Isso tudo representa o que, irmão? Que a sua oferta tem que ser consagrada a Deus, apresentada a Deus, e trazer com alegria. Não é trazer assim. Porque tem crente que é igual caixa de banco. Você botou lá, sacar cinquenta reais. Se você empurra aquela nota pra dentro, anota, a máquina engole a máquina. Aliás, anota. Então tem crente que ele fica assim, pastor, tá aqui meu dito. Se o pastor não costar, não tira o dito na mão dele. Pessoas, irmão, que são avarentes, você não é petecostal. Se você pegar a igreja primitiva, e atos quatro, eles e atos dois ainda. Lê atos dois todos, irmão, pra você ver como é igual. Eles vendiam aquelas mesmas que eles tinham pra ajudar os irmãos. E tem crente que recebe dez salários. Quando chega o irmão na casa dele com fome, ele dá uns descortinhos e fala, irmão, você tá com fome? Tô. Eu vou tomar uma providência. Você vai parar de passar fome. Bom, na minha frente não vai passar fome não. Vai passar fome lá na sua casa. Tem gente assim, irmão. A minha ex-sórdia falou que uma vez uma mulher tava comendo de tudo na frente dela, o neto dela e a minha ex-mulher de frente, e ela comendo tudo não dava nada pra ela. Existe gente assim. E outra coisa, revela que é uma beleza, irmão, na igreja. Eu sei que espírito que tá revelando na vida dela. Pentecostal, celebra. Oferta, oferta de cereais. Outra coisa, oferta movida. Levíticos 23, 17. Diz assim, das vossas habitações, ou seja, é o povo agora. Trarei pão, pães de movimento. Ou seja, eu vou mover da minha casa e levar pra igreja. De duas quismas de farinha serão levedados e cozerão primícias são do Senhor. Ou seja, do primeiro, da minha primeira renda, eu vou levar a Deus. Também com pão oferecerem sete cordeiros, sem defeito, e de um ano, um novilho, um boi novo. Dois carmeiros. O local que serão o Senhor, com a sua oferta de manjares, que é a oferta das primícias que eu falei, e as suas livações, ou seja, trazer caldo de fruta e caldo de carne, para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação. Peraí, já entrei outra área. Irmão, o crente vai ter que cortar, de acordo com o que está falando aqui, ele traz o melhor para Deus. Mas tem crente que o tênis dele, o melhor tênis que ele tem, é pra festa do índio. O melhor tênis que ele tem, é pra câmara municipal, é para os vereadores verem, é para os deputados verem, não traz para a casa de Deus. Para a casa de Deus, ele vem com o terno remendado, parecendo o Chico Bento. Tem crente, irmão, que ele parece Deus que me perdoe um bocó. Ele usa a pior roupa dele, para vir para a igreja. E ele diz, eu sou do resto, é sério de Jesus. Pessoas não ficam nojo de você conversar com ele. Você fala, meu irmão, vem cá, o que você tem produzido na obra de Deus? Quantos livros você escreveu? Qual é a sua frequência na escola dominical? Deus já te deu um lino, uma poesia? Ah, não é ministério, não é ministério nenhum, porque ele não tem ministério. Não consigo entender, o praticante de Kung Fu, que não entende vários estilos de Kung Fu. Eu não consigo entender, é um cozinheiro que não sabe fazer, tô saudável. Não consigo ver um motorista que dirige a carro, pequeno carro grande, eu conheci um motorista que ele tava querendo tirar presente de piloto, que ele amava dirigir. Então, irmão, vai me desculpar, crente anos na igreja, não faz nada, não lê bíblia, não escreve um estudo, não canta um louvor direito. Tem pessoas, irmão, parece boi no pásco, quando vai cantar. Mas, irmão, fica, acaba, Jesus, leva pra glória. Oferta o melhor. Aleluia. Oferta o melhor. Aquele povo, irmão, de atos doidos, agora fazendo contraposição, aquele povo de atos doidos, às vezes, chegava atrasado na igreja, mas estava ali na igreja. Enquanto o Espírito Santo não descer, eu não saio daqui. E eles ficaram 50 dias esperando. Tem crente que faz a campanha de 7 dias, ó Deus me deu, eu vou pra Macumba pedir os Exus, porque eu já estou cansado. Estava ouvindo uma pregadora falando sobre Saúl, um homem que fez uma limpa em Israel, tirou todos os feitos de sangue do lugar, depois foi atrás de uma pitonisa. E tem crente aqui? Tem, irmão. Deus não está ajudando, eu vou procurar os diabos. Abri meus caminhos, tem pessoas assim, crente. Às vezes o demônio manifestou e falou com a serfa, o senhor é minha parente. Falou assim, olha, você está brincando com Deus. Ou você é minha, ou você é dele. E para provar, que era o diabo, irmão, o diabo profetizou e a profetia aconteceu. Eu vou tirar um dos seus filhos por esse dia. E minha filha morreu atropelada. Tem que parar com isso. Ou ofertamos o melhor para Deus, ou então ficamos do lado de lá mesmo. A oferta, irmão, consistia em oito litros de farinha assada e com fermento, vindo das casas de Israel. Eram as primícias de Deus. Agora vem cá, irmão, o que é essa farinha assada? A sua vida é improvação. Você é o trigo. Está sendo machado por Deus. Enquanto o Cristo cultivar a orar, Deus buscou quem está falando. Quem está falando? Senhor, quem é o seu senhor? O senhor dele é o diabo. O que é mentiroso, o que engana, o que é falso profeta. Deus fala, eu não estou entendendo nada. O que é que está falando? Irmão, em nome de Jesus, você serve a Deus, as leis de Deus tem que estar bem em você. Tem pessoas que falam assim, como é que você ainda me desviou da igreja? Por tanta aprovação que você faz. Fala, meu filho, a minha mente está cheia das coisas de Deus. Quando você chega lá em casa, eu estou assistindo pregação, eu estou ouvindo sermões, ou estou ouvindo o orgulho. Agora o Cristo, irmão, ele é um ator. Ele é aqui na igreja, ele canta, ele prega, mas, novela das coisas, segura ele de casa. novela das férias, segura ele de casa. Deseio violento, segura ele de casa. Então, meu irmão, não consegue ficar na igreja. Porque onde está o seu coração, a sua paixão, é onde você está. Se a sua paixão está em Deus, você está pregando a palavra de Deus. Você está com o coração cheio do Senhor. Agora que você não está, você vai falar do que você acha. Da vida, as suas opiniões, sua filosofia, né? É o caso de Nero, um dos cinco homens piores do mundo. Tocou fogo em Roma, por ordem de soldados romanos. Ele era um homem tão desgraçado, irmão. Olha só o que é um homem sem Deus. Ele teve sexo com a própria mãe, depois mandou matar a própria mãe. Teve sexo com a irmã, e quando a criança estava no ventre dela, ele chustou ela até matar. Outra coisa, era um homem tão perverso, que ele colocou um homem em liberdade, castrou o homem, botou roupa de mulher nele, casou com o homem, e vivia estuprando o homem. Essa é a natureza de quem não seja Deus. Essa é a natureza que, nossa, não vale nada, é perfeito. Se você notar, mesmo quando você está na igreja, pensamentos de maldade vêm na sua cabeça. Antes, não é, Aí, às vezes, a gente lembra de alguém que fez mal a gente, podia morrer, né? Deus podia levar. Pensamentos de adulteria, tudo isso vem, irmão, enquanto a gente está aqui, por isso que Cristo disse, o bom é o pai que está no céu. Ele também passava por essa tentação. Por isso que nós estamos comparados com esse povo assado. Primeira oferta, cereais. Segunda, oferta movida, oferta do povo. Terceira oferta, oferta de holocausto, versículo 18, olha só, versículo 19, oferecereis um bode, aliás, eu já falei, isso é uma oferta do holocausto, que representa basicamente em Cristo, a morte de Ele na cruz, e no nosso caso, irmão, a destruição do nosso ego. O que que o homem mais ama no mundo? Ele mesmo. O diabo falou assim, você, eu tirei tudo de Jó, mas, pele por pele, tudo que o homem tiver, é isso, ele dará pela sua vida. O homem rico, se você falar, ou você me dá o seu cartão, para me tirar todos os seus milhões agora, ou exploda a sua cabeça, que ele te dá o cartão, que ele vai trabalhar, e vai conseguir de novo. O maior tesouro que o homem tem, humanamente falando, é ele mesmo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você, se posta a vir de Deus, e quer servir a Deus, todos os dias, você está quebrando a carne, está matando a carne, seu vocabulário está mudando, seu tom de voz está mudando, seu temperamento está mudando, sua vida vai estar transformada, de dentro para fora, e não vai precisar ninguém, você perguntar, vem cá, você acha que eu sou crente? E tem uma pessoa que foi adorante, você acha que eu sou crente? Estou te enganando bem? Atores é que fazem isso, as pessoas tem que ver os seus testemunhos. sete cordeiros sem defeito de um ano, seja sacrifício sem defeito, e que tem gente que vai orar a Deus com as mãos, cheia de ira, cheia de prostituição, cheia de contenda, Deus não recebe. Jesus, todo momento, tem que viver, chamando a atenção desse crente, é um crente imaturo, e um crente ainda imperfeito. Segundo, Coríntios 13, verso 9, Paulo fala assim, olha, eu rogo os seus irmãos, que chegueis à perfeição. E o que é que diz isso em Atos capítulo 2? Que o povo, irmão, estava reunido com o Pedro, o povo, quando o Espírito Santo teceu, foi e evangelizou, e as pessoas disseram, nossa, nós ouvimos das maravilhas de Deus, como é que esse povo consegue fazer isso? Irmãos, crente da tecoração, vem o sobrenatural de Deus, mas tudo está seguindo a Deus, quando está cheio de Deus, o que é um cantor, irmão? Sem o Espírito de Deus, ele é um cantor, ele canta bem, ele vende bem, no mundo tem pessoas com essa habilidade de cantar muito bem, um pregador religioso fala bem, vai ouvir uma testemunha de Jeová, um mormon pregando, eles falam muito bem, até no mundo secular, tem pessoas que também discursam bem, mas em São de Deus, a profecia é pra igreja, é diferente. e esses diálogos todos, eles eram diferente, eles tinham a presença de Deus, eles não tinham um doutorado como Gamaliel, mas falavam com fluência, e a prova disso é, Estevam que se converteu ali, ele disputava até mesmo que os fariseus, ele não perdia, e o que faz você ver hoje em dia, se eu quero que você tenha cortado, você foge de testemunha de Jeová, foge irmão, deixando a minha foto, faz de mim conversar comigo, mas a maioria foge irmão, porque ele fala o que eu sei, é que Jesus é bom, é aí o que mais, Jesus é uma criatura né, não sei, talvez, você sabe que eu só conheço o Pai, que ele está, tem crente que só pode encerrar ele, não andar com você, pessoas que não tem Bíblia, e a Assembleia de Deus tem muito conhecimento para a Daima, em vez de comprar uma pista, compra um livro, o livro vai ter conhecimento do resto da sua vida, agora a pista, vai para o seu sistema digestivo, e vai ser lançado fora depois, e vista no seu conhecimento, outra coisa, com outra oferta, oferta de expiação, Levítico 23, 19, também oferecereis um bode, para expiação do pecado, e dois corteiros, de um ano, por sacrifício pacífico, expiação, o que é expiação irmão, um animal morreria por você, não é isso, os dois carneros representavam, Cristo morrendo no antigo, e no novo, testamento, aquele fogo de aço, todos irmão, já tinha abandonado a cultura judaica, já tinha abandonado a cultura, que ele tinha aprendido, com os falsos mestres, da religião judaica, eles tinham matado tudo, mas tem crente que até hoje irmão, se alguém falar assim, ó, quer dar uma olhada no horófilo, ele vai falar assim, não sei, olha aí a falsa, que é o signo de Libra, aí ele pega assim, felicidade do amor, prosperidade financeira, eita glória, eita glória a Deus, por causa da mentira daquela, tem crente irmão, que a feiticeira, eu já vi crente aqui do bairro, lá em Campo Grande, fala, deixa eu olhar só, que é um bobão, que está apaixonado, por uma mulher íntia, aí a mulher falou, ó, fulana, fulana te ama, fulana está te procurando, e ainda tem um trocadinho, para a feiticeira ainda irmão, crente de saúde, dentro da igreja, está na hora irmão, de matar suas culturas, dentro de nós, parar de usar ferradura, atrás da porta, parar de colocar, tem crente com tremo, de quatro folhas, ó, agora virada de âmbito, vai dar de crente, com roupa branca, dentro da igreja, parecendo um pai de santos, você vai falar, o irmão é médico, ou é médium? Pois é irmão, oferta de holocausto, oferta de expiação, outra coisa irmão, a outra oferta, que eles iam oferecer, oferta de sacrifício pacífico, 23, 19, que são os dois cordeiros, de um ano, por sacrifício, e em Isaías 53, 10 irmão, diz que, o castigo que nos traz a paz, estava, sobre Jesus, não é isso? Então, o sacrifício pacífico, para nós hoje, o que é um sacrifício pacífico irmão? Irmão, conviver, numa coletividade, ainda mais pentecostal, não é fácil, você vai encontrar irmãos emotivos, bons pagadores, maus pagadores, irmãos que não se libertaram do cigarro, irmãos mentirosos, tem o joio no meio do trigo, tem o joio que vai virar trigo, tem o trigo que vai virar joio, e tem aquele que não vai mudar nunca. Então, irmão, sacrifício pacífico, de acordo com o Galatas 6.2, é carregar as cargas uns dos outros, perdoar, a indireta que o irmão, às vezes, jogou aqui do altar, para você, perdoar, às vezes, até uma dívida financeira, que Paulo fala, levar as cargas uns dos outros, se você lê a epístola de Filemón, quando Paulo fala, com Filemón, que era um homem rico, na cidade de Colosso, ele diz, perdoa, neto, depois você cobra a dívida dele de mim, quem é que vai fazer isso? Ele quiser que pare, não é isso que ele faz hoje em dia? Então, irmão, você quer ser crente pentecostal? Sacrifício pacífico, aquele povo, lá de Atos 2, lembra os irmãos, que estão fazendo a contraposição, entre Levíticos e Atos 2, os irmãos, não pensar, que a Bíblia se contradiz, assim como houve no Pentecoste, por ordem de Deus, aconteceu na graça, por obra do Espírito Santo, Bíblia não contradiz Bíblia, assim como Deus ordenou, em Levíticos 23, em Atos 2, se cumpriu, aquele povo ali, irmão, poderia dizer, por que nós temos que evangelizar, esse bando de idólatra? Mas não, eles foram usados por Deus, e foi uma bênção, Deus salvou muitas vidas naquele dia, sacrifício pacífico, qual a recompensa, irmão, Levíticos 23, 20, diz assim, entrão os sacerdotes, os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros, santos serão ao Senhor, para uso do sacerdote, uso do sacerdote, então, a oferta era para o sacerdote, mas você vai falar isso, irmão, hoje em dia, para as pessoas, então eu falo esse Mércio de Móteos 5, verso 8, que diz assim, olha, não atará a boca do boi que dergulha, digno ao brejo do seu salário, que alguém vai levantar a campanha, e Deus vai abençoar financeiramente, se eu só falo, é falso para a festa, uma vez eu zumbando, Deus que me perdoe, desgraçado, que não serve a Deus ali embaixo, rejeitando, irmão, 50 centavos, com uma senhora que não tinha nada, aí teve um que falou, olha os falsos profetas que a Bíblia falou, o problema das pessoas, irmão, em vincular os falsos profetas, é só aquele que perde dinheiro, a mulher está fazendo 50 centavos para comprar pão, é para comprar pão mesmo, então eu vou comprar o pão, você vai levar para casa? Eu vou, comprei o pão, comprei uma mortadela, toma, pode levar, irmão, as pessoas de hoje em dia, são pessoas egoístas, irmão, pessoas que só olham para si, tem Bíblia de crente, hora, duas horas por dia, e tem dom de língua cumprida, não tem amor nenhum, e não prega a palavra de Deus, em Apos 2, 37 a 47, não havia pregação de Pedro, ele falando sobre o Pentecoste, sobre a profecia dada a Joel, e ele falou, isso aqui é derramamento do Espírito Santo, e a Bíblia disse, que se agregaram quase 3 mil almas, naquele dia, a pessoa que Pedro fala, isso pô, não vai aceitar Jesus não, a festa do Pentecoste, a festa das colheitas, se pô, não vem da terra dele, foi para comprar arroz, comprar açúcar, comprar milho, o que será que eu vou fazer? eu vou contar uma boa piada para ele, ou eu vou falar da vida dos outros, irmão, se você é um pastor, e está ao ar livre, fala a palavra de Deus, olha irmão, o que está acontecendo, é isso e isso, verdadeiros profetas, tem verdadeira visão de Deus, olha o que tem de frente, irmão, que fica de boca aberta, com as coisas que estão acontecendo, com o calor intenso, com os terremotos, foi o que o irmão falou, que é princípio de dor, eu cansei de pregar isso aqui, as irmãs que já foram mães, estão mães, quando estavam para dar à luz, as dores eram maiores e mais intensas, já existia guerra, o rumo de guerra e problemas, só os profetas, no texto dos apóstolos, só que hoje está, numa categoria maior, num grau maior, e temos que pensar nisso, irmão, ser visão de Deus, também é ser pentecostal, a recompensa para o sacerdote, mas e o povo? capítulo 23, verso 21 de Levítico, diz assim, naquele mesmo dia, pregoarei, pregoarei, que terei santa convocação, nenhum trabalho serviu parei, estatuto perfeito, é, em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações, que Deus está falando aqui, no dia de pentecoste, é dia de celebrar, é dia de descanso, mal que tem de crente, irmão, que trabalha até dentro da igreja, está vivendo pelo alisado, pelo tempo ruim, está paquerando, está namorando, está jocando, pessoas que não conseguem, esquecer a dívida que tem com o Banco do Brasil, com a amante que tem lá, não sei aonde, pessoas que não descansam, a Bíblia chama, a casa de Deus, de Bé-Shalom, que é casa da paz, quando você chegar aqui, irmão, esquece que você está bebendo, Deus pode usar pessoas, para te ajudar, o camarada que está querendo dinheiro amanhã, ele pode te dar um mês de prazo, e Deus pode entrar no mês, mas quando entrar na casa de Deus, entra com a mente ligada no céu, 100% da sua mente, deve estar ligado a Deus, outra coisa, está tudo memorial, evite que os 23, 21, foi o que eu falei aqui, é verdade, memorial, perfeita, todas as suas gerações, é claro que isso, era uma sombra, isso se cumpriu no dia de Pentecostes, o povo, irmão, agora quando celebra Pentecostes, celebra uma festa espiritual, da descida do Espírito Santo, até a igreja catônica, celebra isso, então hoje, você não precisa levar, colheitas, de animais, e nada disso, que tudo isso foi abolido por Jesus, mas traga o seu melhor, o seu melhor glória a Deus, tem crente, irmão, que para dar glória a Deus, é uma luz da minha igreja, tem crente, que nem Jesus pregando, ele dá glória a Deus, tem crente, que você pode cantar, um hino mais abençoado, a igreja pode estourar, e ele fica assim, o que é isso? Crente desligado, tem crente, tem crente que se alguém, recebeu o arrebatamento de sentido, dentro da igreja, pode acontecer, tiver tendo uma visão, e Deus falando, ele fala, está agindo, irmão, está alucinado, está esquizofrênico, irmão, quando você entra, dessa porta, para cá, você está servindo a Deus, então, o extraordinário, pode acontecer, milagre, batismo com o Espírito Santo, doações de dons, então, em nome de Jesus, irmão, vamos pensar nisso, CPT costal, é dessa maneira, e última coisa, irmão, abençoa para o povo, misericórdia, verso 22, e quando fizeste a colheita, da vossa terra, não acabará, de cegar, as beleiras, ou seja, a beira, do teu campo, nem colherá as espigas, caídas da tua terra, para o pobre, e para o estrangeiro, as deixará, eu sou o Senhor, vosso Deus, o que é que ele está dizendo, Pentecoste, também é misericórdia, fez colher, mas o que caiu no chão, fica para os pobres, não pega não, hoje, irmão, é a campanha do quilo, tem crente, a casa dele está sobrando, ele tem 10 sessabalos, calaço, e fala, eu não vou ajudar ninguém não, cada um com a sua cruz, Jesus falou isso, não vou ajudar ninguém não, chega um irmãozinho do Manassés, do Namã, aí vendendo coisa, ele está com um bolso, cheio de moedas, cheio de dinheiro, aí quando a pessoa passa, ele fala, irmão, não vai em paz, estarei orando por você, a sua oportunidade, de mostrar misericórdia, estava em doar alguma coisa, irmãos, a Bíblia fala, que aquele que dá o pobre, empresta o Senhor, e o Senhor, lhe pagará o benefício, eu falo para vocês, irmão, que eu sou vendedor, de porta em porta, é difícil, eu voltar com alguma coisa, é difícil, porque, Deus fica me devendo, ele fala, olha, você abençoou, vou abençoar muitas vezes mais, isso que você deu, e ele paga mesmo o benefício, agora, as pessoas, hoje em dia, se dizem petecostais, só que menos dizimam, só que menos ajudam instituições, uma vez um católico, falou comigo, rapaz, eu morro na igreja católica, mas não me transformo, em crente petecostal nunca, porque um dia, eu cheguei na igreja petecostal, precisando de comida, precisando de ajuda, minha mulher doente, e eu fui falar, da minha necessidade, e os crentes falaram, ah, rapaz, eu tenho mais do que fazer, cadê o amor? Adianta ficar, o filho da vaca dentro da igreja, e não tem amor nenhum, a marca, do Espírito Santo em sua vida, tem a ver com amor, Cristo vai dizer, para expulsadores dos demônios, vai dizer, para curanteiros dentro da igreja, vai para profetas, para pregadores, doutores, mestres, PHD, em teologia, para líderes de milhares de pessoas, apartai-vos de mim, maldito, porque a não desconheço, é usado para curar, mas tu vem pregar, essa igreja, o pastor em cheque, é usado, para profetizar, e Jesus cumpre, mas tem cinco mulheres, até ele para o décimo, primeiro casamento, é usado, para cantar, mas não vai na igreja, com menos de quatro mil reais, e mãos são falsos, profetas, vendem, ganham dinheiro, prosperam, e vai ficar tudo aí, será que nós temos amado o nosso próximo, quantas transfusões de sangue nós fizemos, vamos pensar, quantas instituições nós mandamos, pelo menos uma sexta base, ou pelo menos fomos lá visitar, é irmão, nós estamos a pior geração cristã, que já existiu, Leonardo Reverio, ele disse assim, que se não vigiarmos, vamos encher o inferno, mais rápido, do que qualquer outra geração, eu falei de Nero aqui, mas ele mandou muito crente para o céu, irmão, crente comido por leão, crente morto por gladiador, queimado, nos jardins, ele que as lâmpadas de Nero, eram pessoas cristãs, ele colocava, untava ele com azeite, um candecer, que pegava fogo, e ele tocava fogo no crente, porque ele estava lá queimando, mas ele mandou muita gente para o céu, e o cristianismo de hoje, manda muita gente para o inferno, pula no pé só, rodopia, revela até o número do CPF, e é um entanto, profetiza e Jesus ouve, mas não aguenta uma tentação de adultério, irmão, vamos nos preocupar com a convite da cristã, Judas expulsou o demônio, Judas pulou o inferno, ajudou Jesus em muita coisa, e o ladrão da cruz, é que foi salvo, ladrão da cruz, se sempre roubou, se o prô, matou, ele disse, eu lembro-se de mim, quando entraram no seu reino, eu vi uma coisa interessante, eu fiz um pregador, estava falando, sobre a mesa onde Jesus estava, ela era em forma de U, quem estava à esquerda, tinha a mesma importância, quem estava à direita, tinha a mais importância, quem estava no meio, nós, tinha a mesma importância, estava Pedro e João e Tiago, aqui ó, Jesus, aqui na direita, quem estava aqui comendo o coelho, Judas, então tem pessoas, irmão, de grande destaque, ouve, que você vê na TV, que grava milhões, de TVP, esparra mais pelo mundo, e no inferno, ele vai se encontrar, com o Saddam Hussein, com o Osama Bilal, com o Pão Pote, que matou mais de 2 milhões de pessoas, com muitos vilões, que a Bíblia também mostra, com o Jezabel, pregou tanto evangelho, ganhou tanto dinheiro, fez uma multidão de fãs, mas nunca, orou por um membro, de outra igreja, teve um que partiu um tempo atrás, grande no Brasil, ele orava assim, Senhor, que eu abençoo as minhas igrejas, os membros, os divinistas, e nunca orava por membros, de outras igrejas, considerado errado, cantar hino, da arpa cristã, por quê? Vamos contar, irmãos e irmãs, parece que isso aqui, não é revelação do Espírito, isso é blasfêmia, irmão, vamos parar de olhar, para a grandeza, do líder, hoje, eu estou fazendo, um seminário de teologia, graduação 6, sobre a liderança, o pastor é um servo da igreja, ele não é um ditador, então, hoje, eu estava estudando sobre Lúcifer, Lúcifer, ele, quando ele caiu, quando ele estava aqui na terra, ele era governo de Deus na terra, Lúcifer, ele persuadiu muitos anjos, até a Bíblia, alguns anjos não queriam segui-los, alguns anjos, foram oprimidos, e a Bíblia diz que ele, isso está em Isaías 14, ele trazia praga, pestilência, ele oprimia, ele dizia, eu sou do verbo da terra, se você não quiser ser expulso daqui, fica, a liga liderança, a Bíblia diz, que ele tem que limitar as trações, porque antes de haver pessoas aqui, havia anjos aqui, então, era ele que trazia debilidade, fraqueza mental para os anjos, aquele que me seguiu a ser grande, vai governar a galáxia do sul, você ali, você vai ser grande comigo, vamos primeiro tomar o lugar de Deus, e depois, eu vou mandar, você vai estar com ele, você vai estar com ele, e tem crente assim, apoiando rebelião, apoiando o falso profeta, indo pela oferta, e não tem o Deus da oferta, porque diz o Deuteronômio 13, que Deus prova a gente, sabia disso? Ele permite todos os profetas curandêus, curar aqui, para ver se você está apegado em a palavra, e no meio do pentecostalismo, está cheio de falsos profetas, pessoas que passam com paletão assim, e você cai para trás, magia negra, dentro da igreja, magia negra, você pode conversar com qualquer pessoa que caiu, e nem todo mundo cai, isso na psicologia, é fanerose, que quer dizer, uma palavra no grego, quer dizer, tornar visível, a pessoa que está atrás, cai, porque viu o trem sair na frente, resiste esse poder, para você ver, eu já fui em movimento assim, não caiu, isso não é obra dos perigos santos, mas se o camarada chegar assim, famoso, chega assim, manda em casa, o outro chega aqui, cai no chão, você foi onde? no céu e no inferno, não sei, eu estava tão gostoso, isso é mentira, protégio da mentira, eu falei de Paul Wester aqui, que é um grande pregador americano, estou finalizando, ele disse que o espírito da mentira, ele é o juízo de Deus, para todas as igrejas, que querem esse, esse vinho do inferno, se você pegar a Patrícia, ou seja, os primeiros séculos, séculos da igreja, você não vai ver, tantos da igreja, você não vai ver, certos notígios que você vê, tem apresentação evangélica, que parece um vanga, que parece uma cumba, que parece tudo, mas não parece o espírito santo, as pessoas do mundo falam, isso é espírito santo, um dia eu conversei com a senhora, sabe por quê? Espírito santo assim, espírito santo nada, isso é bagunça, isso é espírito demoníaco, que derrama dentro das igrejas, e faz todo mundo perder a cabeça, o que o espírito quer, se o espírito engana, é ridicularizar Deus, é viver profetizando para você, coisas que não vão acontecer, eu vou dar só mais um exemplo, irmão, do certo pastor, que tinha um crente desse jeito, ele mandava mais que o pastor, eu nunca vi, ele viu o irmão, o pastor vindo pregar a palavra, e o camarada, começou de olhar para o pastor, já regalou o olho assim, falou assim, ó, se você não pregar o que eu quero, te arranca de cima, já começou errado, nós somos mortos, servos de Cristo, é falar o que Deus mande, não o que eu mande, e aí o pastor da igreja, ficou assim, pastor, passou calça-frouxa, né, aí ele ficou lá, é bom cheirinho, aí o irmão está pregando, está pregando, está pregando, e ele, eu mamar, fora de falar isso, porque isso não é da minha vontade, pastor, tirei daí, nunca vi profeta mandar, e passou, eu passei, nesse vestígio, Deus falou para ele assim, diga a esse homem agora, Satanás, saia desse homem, falou com autoridade, não, incorporou tanto demônio nesse processo do reto até, ah, ele arrancou, irmão, um banco inteiro, estava chumbado no chão, os trezentos do grupo de exócrita, de oração da igreja, todos caem, possuísse os demônios, na oração que o pastor fez, na hora que ele expulsou, em nome de Jesus, irmão, gosto do reto até agora, de glória a Deus, eu também gosto, eu gosto de glória a Deus, língua estranha, gosto do poder de Deus, mas quando é poder de Deus, irmão, coisa que ridiculariza Deus, espírito da vaca, espírito da galinha, tem demais por aí, pessoas imitam o rato, tem, vai lá, coloca lá, coloca lá, pincu de toronco, que a gente me tacou, as mulheres com, 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 com a colher, e a corrente, o barril lá, fica, 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 lá, com, e o outro do lado, ai, ser demônio, de ser profe do Senhor, em nome de Jesus, vim parar, com esse medo, vai lá, se você vai ter feito, sete, coisa nenhuma, vai ter a palavra, santa, quer dizer, cadou, cadou, quer dizer, tirado, pra fora, é como a igreja, santa, pura, Imaculado é diferente É isso que quer dizer santidade A palavra grega é eclésia Que quer dizer tirar pra fora Você saiu da idolatria, saiu do Abraham Saiu da terra junto com o seu Deus Agora vai mudar tudo, a sua cultura Sua filosofia, sua maneira de pensar Você agora é meu Abraham Esquece Marduk Esquece a toa de Babel Esquece seus heróis, esquece sua família Eu sou seu Deus agora E assim que seja E crente ele não consegue Falar sobre o pentecostalismo Sem falar sobre os pais da igreja Quem que não usa a Bíblia Pra falar sobre o pentecostalismo Porque tem espiritismo aí que diz Que no pentecostalismo do passado As pessoas flutuavam pela igreja Flutuavam Até obra do inimigo Pega o culto que Jesus dirigiu Para as multidões Tinha ímã, tinha sermão, tinha parábola Tinha milagre, mas não tinha Desajuste emocional Não tinha Eu estou vendo Eu estou morrendo Você é palhaçada O dia uma irmã Ela é gordona Coitada Ela quase derrubou o barraco Girou assim Ai Jesus, me solta Jesus Não é Jesus não, tá Revelações da mentira Um pastor nesse mesmo dia Falou Irmão Eu vejo Eu vejo uma serra Serra no osso Falei Irmão Essa revelação Veio do osso Eu fui embora Nunca mais Eu fiz naquela igreja Reunião Reunião de oração São Cipriano Irmão Ele quando olhava Para um crente Cheio do Espírito Santo Ele tremia na base Ele quando viu a igreja primitiva Que ele abandonou tudo Ele falou Rapaz, eu quero servir o Deus de vocês O pastor da época disse Você era feixeiro Espera o seu tempo aí E caí Mas não posso nem varrer o chão da igreja Um grande feixeiro Agora convertido a Deus E nove grandes de hoje Se grande em falar Certa Jesus A rainha do rebolado E o rebolado diz Jesus é fã Irmão O que tem de falso Passeiros hoje Seremos De mais a coisa Em nome de Jesus Que a ser pentecostal Seja santo Traga o seu melhor a Deus E põe-se Vartíssimo Para esperar Porque Deus tem que tirar Muito desse erro Que eles têm Amém? Vamos orar agradecendo a Deus Quantos forem ficar Diga amém Aqueles que